Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente, a palavra que está chegando para os cristãos é que Jesus ele é imutável, ontem no passado, hoje no presente e eternamente no futuro, o que ele faz no passado ele faz no presente, se ele levantou paralítico no passado, pode ter certeza que o seu poder ainda está nas suas mãos para levantar paralítico no presente, se Deus, aleluia, ressuscitou no passado, ele continua o mesmo para fazer também no século XXI, o Deus que essa igreja serve, é o mesmo Deus que abriu uma vermelha no passado, o Deus que essa igreja serve, é o mesmo Deus, aleluia, que sustentou o povo lá no deserto, o Deus que essa igreja serve, é o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque, Abidinego dentro da fornaia, o Deus que essa igreja serve, é o mesmo Deus que pegou Davi com a funda na mão e derrubou o gigante Golias, o Deus que essa igreja serve, é o mesmo Deus que livrou Daniel, lá da cova dos leões, e porque é que Deus não vai te livrar, diante dessa prova, diante dessa luta, o Deus que você serve, é imutável, e está aqui nessa noite, o Deus que você serve, ainda faz leão jejuar, o Deus que você serve, ainda levanta a profeta, o Deus que você serve, ainda cura de câncer, o Deus que você serve, ainda cura pessoas, com AIDS, com depressão, com síndrome do pânico, porque ele é imutável, ele é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, as curas, os milagres, que ele operou no passado, se ele pega nessa noite, uma dúzia de crente, que acredita que ele opera milagre, ele ainda pode curar, ele ainda pode levantar paralítico, ele ainda pode salvar, porque ele é imutável, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o príncipe da paz, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é o conselheiro, ele é o general de guerra, o leão da tribo de Judá, o Deus dessa igreja, é o dono do universo, o Deus desta igreja, criou tudo, pelo poder da sua palavra, se ele decidir fazer nessa noite, basta uma palavra dele, para você ficar curada, basta uma palavra dele, para você ser batizado, com o Espírito Santo, basta uma palavra dele, para você sair do seu canto, e aceitar Jesus, para você sair do seu canto, 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 para você sair do seu canto,